MÚSICA Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o remédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descartar às vezes o telefone muro não pode chamar Agora eu quero ouvir vocês assim Eu quero Esqueça MÚSICA MÚSICA Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes o telefone muro não pode chamar MÚSICA MÚSICA MÚSICA